Música Autoridade local e a competência mobiliza comunidade onde há de raciocínio e um caindo não é bem reduzido no combate caso dengue. Música Serviço Saúde Município Dili, muito que o Presidente Autoridade Município Dili realiza encontro ao administrador posto no Chefe Suku Sira ato taumata em lixo Sira e a bairro laran tamo município Dili resista caso número dengue nebe asliu. Ia encontro nefa competência macaz da Autoridade Sira ato bela continua a orientação da Chefe Aldeia Sira mobiliza comunidade e a bairro Idaidak onde há de raciocínio de lixo Macain batou a lixo nebe a redor Sira. Diretora Serviço Saúde Município Dili, o subdiretor obras públicas Município Dili, ato controla a fatem público Sira, lhe liu esgoto Sira nebe a quinto pedo, tamo idanei moça e risco bacaz o dengue. Os secretários ato bela a força liutang ia serviço saneamento, ato bela fotiliso Sira nebe a maka uma caim prepara ona, hoditao ia fatim público, ato bela fotilalaish, no bela karik hasa en inia quantidade karita nebe a fotiliso ne, comparar ho antes. Ida ne maka karakohin hato o plano, ida ne, no continuação bai, ia estudo ki ki da hu si parte CDC, Ministro Saudi niang, a parte entomalosian niang, estudo ki ki da ke desde Siraahu, ia di 1 de dezembro, to ia di 31, Siraare kata iha delta 3, ia aldeia ida delta 3, hatudo sai referencia da forte iba iha ação, intervenção, nda ne maka susuknei moço iha uma caim. A ra ne adenifera kaju dengue, agora ne comeza o si doma a leixo, ato nu ne hato liu limpeza, ato limpeza huto, ato halau pomigasam, ato halau a sam pubigasam. Seita halau pomigasam, pomigasam, da laruma lata mamu, ato kalen mamu, ato cermema be na liu, ne susuk si moris na patin, ita liuta lorun ratuolo, susuk na si moris na patin, ato nu ne vele po risiko na patin ba ema bakumdar zira. Ato nu ne, hortse kami encontro ho ma munisipi dili, ato nu ne hato halau limpeza kada bairu, kada aldeia, kada suku, atu nu ne limpeza huto, a sam ba pomigasam, lau na patin, patin bema ita halau limpeza ho. Arjunto Presidente Autoridade Munisipi dili, ato kombate kazu denge ya bairu ba aldeia, precisa ema huto ni konsciencia, ha hu hu si umelaran hudi halau limpeza. Ia sestane, Ministro Saúde ha muto co Serviço Saúde Munisipio dili, o Presidente Autoridade Munisipio, realiza programa sensibilização limpeza tamasai bairu no Comunidade Niuma, onde arei no bucatuir susuk denge ni atolong, no mos halau limpeza tamasai bairu, onde bela kombate kazu denge. Limpeza nem halau e a posto administrativo don Aleixo tambo posto refere kazu denge as, no emanan nenhuma kala convida. Ia tina riundu aru anuloresengida, kazu denge hamate ona cidadan na ingualu. Usi sira na ingualu ne, labarek tina lima maikraik, na ingitu no adulto ida. Labarek sira ne, mayoria mai usi posto administrativo don Aleixo munisipio dili. No efulan janeiro tina riundu aru anuloresengua, Serviço Saúde Munisipio dili, resista tam kazu denge hamuto kitu nuloresengia, inclui bebei ida neben la convida. Efesene Babo, Jacinto Fuca, Jemen.